Isso melhora a circulação sanguínea, melhora a libido e ainda aumenta a imunidade. Muitas pessoas me pediram essa receita energética para melhorar o desempenho. E para essa receita necessitamos de um pedacinho de gengibre, vamos descascá-lo e cortar em pedaços bem pequenos. Também vamos precisar de um limão. Vamos cortar em pedaços bem pequenos dessa maneira. Lembrando quando você for descascar, retire a parte branca, caso você não goste que fique muito amargo. Vamos precisar também de um pedaço de açafrão orgânico. Esse tipo de açafrão você pode encontrar no mercado ou na feira da sua cidade na seção de ervas. E por último a gente vai precisar também de 3 pauzinhos de canela. E todos esses ingredientes têm benefícios incríveis, que eu irei te contar somente no final. Em uma panela vamos adicionar meio litro de água e adicione todos os ingredientes. Vamos deixar fervendo por pelo menos 5 minutos. Enquanto isso pessoal, eu gostaria de deixar um recadinho muito importante para vocês. A plataforma só está entregando nossos vídeos somente para as pessoas que estão interagindo. Então não deixe de curtir e de compartilhar o nosso vídeo, para você estar sempre recebendo nossas receitas. Depois de ferver a gente vai filtrar em uma peneira. Feito isso você pode adicionar qualquer tipo de adoçante da sua preferência. No meu caso eu vou adicionar aqui uma colher de mel. Lembrando que o adoçante é opcional. Mas como eu devo tomar? Você vai tomar esse suco uma hora antes, para que você possa esperar um pouco e esse suco agir no organismo por dentro. Você pode tomar ele 3 vezes por semana. Eu não recomendo você tomar todos os dias e você pode acabar enjoando. Aqui na nossa página eu já trouxe diversas outras opções, dê uma olhada que tem. Diversos sabores incríveis igual a esse. E se você quiser umas receitinhas que vão trazer muitos benefícios para você, siga a nossa página para você não perder nenhuma dica. Além do principal benefício que eu já contei sobre essa receita. Ele também vai trazer muitos benefícios para sua saúde e pode aumentar a sua imunidade através do limão. E graças às suas vitaminas, ele irá também ajudar os sintomas de artrite, dores musculares e doenças respiratórias, como asma, bronquite e tosse. Através do gengibre e a canela ela ajuda a melhorar a memória e ajuda a prevenir situações como Alzheimer, demência e mal de Parkinson. Tudo isso são os benefícios principais que cada ingrediente dessa receita possui, então faça em sua casa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e não se esqueça de deixar o nome da sua cidade aqui embaixo, pois eu gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou, e aproveitar para ti. Mandar um grande abraço especial, e qualquer dúvida que você tenha sobre essa receita pode me perguntar aqui nos comentários, que eu vou responder um por um tá bom. E essa foi nossa dica de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e te espero no próximo vídeo.